Já faz duas semanas do acidente, a sua mão está curada. Mão é uma coisa delicadíssima. Principalmente a sua. É, tem que desimobilizar ou perde o hábito. Nunca mais consegue mexer. Aí fica nessa posição o resto da vida, feito santo barroco. Acabam usando pra pendurar capa. Não é assunto para brincadeiras, a minha integridade física. A sua integridade física está segurada. Já vi casos e temos que realmente tirar... Não é especialista. Não há um especialista em mãos cortadas no império. Muito menos em mão direita. É, vamos que a senhora se confunda outra vez. Pensa que é a direita e a esquerda. Pensa que é uma jaque, é uma uva. Corta a orelha fora desta vez. Ou o nariz. Incididamente. Quero ir me mutilar. É bom exercitar. Sem faca no começo. Dedilhar o piano, escrever. O seu velho amigo, doutor Bocaiúva, chegou da corte. Nada o encantaria mais do que um convite de próprio punho. Ela já pode escrever, não pode, Mariana? Garanta, Lidora Italiana, a sua mão já está curada. Não permito que me desimobilizem a mão. Eu conheço meu corpo, eu não estou curada. Ainda está muito fraca. Está curada sim, não há risco. Por favor, amarre de novo. Mude só o curativo, está bem? Espere um pouco até que eu me sinta mais firme. Um, dois, três anos, talvez. Por segurança. Diz isso porque a mão não é sua. Você e o Inácio e aquele salão em que eu estive na corte, você era dona? Chefe da Guiomar? É difícil de acreditar, eu sei. Desculpa. Esther, essa história é maravilhosa. Eu sei que para você não, mas... Você se casou com o Sobral sem saber que o filho... Foi tudo armado. Eu recebi uma carta falsa e acreditei que o Inácio tinha me abandonado. Ele acha que foi a avó, eu não tenho tanta certeza assim. É por isso que precisamos de alguma coisa escrita por ela, para comparar. Não, espera aí, eu ainda estou um pouco tonta. Claro. Claro, você é elegantíssima, tem uma altivez. Mas sabe que eu sempre achei você esperta demais para ser baronesa? Olivia, ninguém nem desconfia. É claro que a Guiomar sabe. O Trajano, amigo do Inácio, me conheceu na corte. Você acha que o Mariano... De jeito nenhum, Esther. Essa história de vocês é linda. Eu adoro o Mariano, mas sabe por que você ainda tem inveja? Um amor assim. Agora, entender isso... Você de dona de salão até baronesa, apaixonada pelo filho... Isso é para contar para pouca gente mesmo, viu? Modéstia à parte, escolheu bem. Qualquer dia eu lhe conto a minha vida. Aí você vai ver porque é que eu entendo. Eu acho que eu posso ajudar vocês, sim. Nós vamos desmascarar a tramatura da megera. Vocês vão ser felizes. Vamos descobrir algum estratagema. Porque está claro que ela enfaixou a mão de novo... Para ter uma desculpa e não precisar escrever. Leva a lua branca, meu olhar de amor Até a luz do olhar do meu segredo Que me apareceu com jeito sonhador E me fez renascer de tantos medos Me tirou os grilhões da saudade Quando em minhas mãos em silêncio Deixou na verdade alma e coragem Não sabia que você estava aí. Zumira, espera. Só vim ver se minha amanta tinha ficado aqui. Está frio na cozinha. Outra hora eu procuro Vamos conversar Me dá uma chance Zumira, eu nunca tive nada pra Luzia Nem poderia porque... Eu sou apaixonado por você Já te dei tantas provas disso Você é a mulher que eu quero, Zumira Eu sou louco por você Não quero um homem que fala de amor pra mim E cai na tentação de qualquer uma Ela é bonita, eu sei Mas quando a gente ama de verdade